Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Hoje é uma sexta-feira. Estamos aqui, estou na frente da escola da... Cara, tô toda inchada. Estou aqui na frente da escola da Alice. O Luca foi levar ela lá dentro, porque a gente tem que resolver os pepinos da vida adulta, né? A gente tem que ir no banco e depois à tarde o Luca vai resolver coisas de taxas, essas coisas que se chama 7,30. A gente precisa levar todas as coisas que a gente comprou. Eu não sei explicar nada, por isso que eu nunca comentei com vocês aqui sobre o assunto, porque é uma coisa um pouco mais complexa. Muita coisa, muita informação para a minha cabeça. Mas, resumindo, é um dia no ano que a gente reúne todas as coisas que a gente gastou, que a gente comprou. Não tudo, mas dentro do que eles especificam. E aí a gente vê se a gente tem que pagar taxa em cima ou que eles vão rebater, abater, alguma coisa assim. Enfim, hoje é dia de mexer com essas pequenas coisas adultas. E, bom, bora lá. Estamos com um pouquinho de medo, porque aqui tem o problema que quando, por exemplo, o Luca trocou de trabalho e aí tem que pagar uma certa taxa e essa taxa não é barata. Então, a gente está meio um pouco apreensivos por causa disso. Mas, enfim, será o que tem que ser. E aí depois eu mostro mais para vocês do nosso dia. Então, bora lá. A gente tem agendamento no banco às nove horas. Agora são oito e trinta e cinco. Eu odeio mexer com documento, gente. Se tem uma pessoa que odeia mexer com documento, sou eu. Principalmente morando em outro país e, enfim, odeio mexer com documento. Eu tenho meu pavio muito curto. Se eu tiver com razão, eu já quero partir para cima. Eu falo mesmo, sabe? Eu não tenho paciência. E aí, bom, bora lá? Depois eu conto mais para vocês o que que resolveu. Ai, meu povo. Resolvemos... O Luca acha que a minha cadeira é guarda-roupa. Resolvemos o que tinha que resolver no banco. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. ó, bem de boas. A parte que o Luca teve que ficar, tipo, assinando três mil novecentos e setenta e dez papéis. Porque, meu Deus do céu. E eu ainda fiz a brincadeirinha, né? Porque ainda bem que não foi eu. Eu fiz uma firma só. Uma firma é uma assinatura só. Porque, né? O nome do Luca e o Luca tem dois nomes. Imagina aí, o Francisco quer dizer, né? Quatro nomes lá. Nós ia estar até lá agora assinando papéis. Essa é a minha luta. Toda vez que tem que assinar alguma coisa. Enfim, o Luca foi agora resolver outra coisa três horas. Agora falta quatro minutos para uma da tarde. Três horas ele tem que resolver outro pepino. Assim, o dia de hoje está cheio de pepino. Vou colocar o título. Dia dos pepinos. Dia de resolver as coisas da vida adulta. Mas, bem. No banco foi tudo ok. Tivemos que trocar cartão. Um monte de coisita. Mas, bem. Agora vou me relaxar um pouco. Eu estava terminando de editar um vídeo. O Luca está gripado. Meu Deus. Fala pra mim se os maridos de vocês também ficam o ó quando estão doentes. O Luca, principalmente, quando ele está gripado. Eu acho que assim, se ele quebrasse uma perna, ele não ia ficar tão mal quanto quando ele está gripado. Gripado. Nossa, o cara fica muito mal. Dá até dó. Mas, enfim. Bora lá. A vida que segue. Deixa eu dar uma arrumada aqui nesse quarto. E depois eu vou lá buscar a Alice. Bom dia, meus amores. Hoje é domingão. Estamos indo tomar café da manhã. E depois a gente quer ir. Ontem. Alice está com uma tosse horrível. Gostou? Ontem, nessas filmagens que vocês viram aí, a gente foi em Manerba e descobrimos um campo. As cabrinhas, ali. Lá. Aqui perto de casa tem um monte de cabras. E aí a gente descobriu um campo de girassóis. E eu simplesmente amo, amo, amo. E aí a gente vai tentar ir lá fazer algumas fotos. Eu coloquei a Alice toda maravilhosa. Coloca o óculos para o pessoal ver. Uau! Ai, que tosse, meu Deus. Ainda tomou uma garrafinha de xarota e não resolveu nada. Bom, bora lá acompanhar o nosso domingão. Olha o que achamos! Uhul! Que lindo! Estão tudo virados, tá vendo? Está procurando o sol. É da churra? É, vem que esse daqui está pequenininho que a gente faz foto bonita. Gente, que coisa mais linda! Ai, que lindo, que lindo! Fizemos algumas fotos e está cheio, cheio de abelha. Tem que ter muito cuidado. Mas está muito, muito lindo. Hum! E olha o que tem aqui. Hum! Que delícia! Tem o orelha daqui e aqui eles chamam Amora. Amora! Acho que no Brasil é Amora, não é? Amora! Ai, que delícia! O que você está preparando aí? É... Minha preferida, meira e pomodoro. Em português? Eu não sei. Esse vermelho como que chama em português? Com tomate. Tomate. E o outro? É... Ma... Maçã. Maçã. Você está fazendo aí a papa? Sim. E agora eu vou tomar um banho de Altan aqui porque misericórdia. Misericordíssimo. Misericordíssimo. Já está acabando já. A Alice e o Luca já tomaram banho também. O Luca está ali fora fazendo... Está becoachando. Pouco de... Vamos fazer uma carninha. E a Alice está cozinhando. Uau! Que fogão maravilhoso, hein? É. Hum... Muito bem. O que você está cozinhando? Maçã e tomate? Sim. Ai, que delícia. Depois do almoço a gente vai um pouquinho na piscina, tá bom? Uhum. Tem que cortar o pedacinho. Cadê a faca? Tem que cortar com a faca, ó. Você tem a faquinha aqui? Ah, corta no dente. Nem precisa falar que hoje está calor, né? Mas pelo menos não está o sol forte. Já preparei o meu drink aqui. Está forte ainda. Coloquei 399 pedaços de gelo. Mas assim, já está tudo derretido. E esse drink aqui que eu preparo é sempre o Aperol Con. Só que hoje eu coloquei um pouquinho de vinho branco. Eu não sei se eu fiz muito bem, mas... Porque ele está quente ainda. É um dos drinks que eu mais bebo. E aí eu coloco a laranja dentro. E ele fica desse jeito aqui. Esse copo maravilhoso que os meus amigos me deram. Olha, coloquei um monte de gelo. E ali eu fiz um pouquinho de... Como fala? De vinagrete. Sem vinagre. Uma das melhores misturas. Vinagrete com farofinha. Delícia. Você dá tudo? Dá, 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 dá. Yeah, girl, you're so overwhelming You're like a song to which my heartbeat is playing Like, oh, na, na, oh, na, na, yeah Like, oh, na, 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 na Like, oh, na, oh, na, oh, na, na Bom dia com essa cena de segunda-feira. Falou, oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A Liz está ali concentrada. Eu dei um tablet para ela assistir ali por uns 10 minutinhos enquanto eu termino de editar aqui o vídeo. E a realidade da vida, né? Roupa para poder dobrar. A Liz está de férias, mas eu não. Inclusive, eu preciso ali fazer almoço porque quando só estava eu e o Luca, né? A gente comia ali alguma coisinha. Mas agora, né? É a Liz. Então, eu vou fazer uma comidinha ali já, já. Mas, eu vim finalizar esse vlog super mega bagunçado que acabou que na sexta-feira eu nem mostrei mais nada para vocês porque eu fiquei, tipo, muito... Sabe aquele restante de dias assim que você fala eu não quero fazer nada, eu não quero nada com nada, eu não quero nada com a vida? Foi eu. Então, eu prefiro nem aparecer porque tem hora que o dia não vai do jeito que a gente quer, né? Então, a gente fica um pouco mais off para ver se a gente recupera as energias. Mas, bem. Final de semana foi maravilhoso, graças a Deus. Ontem à noite, como vocês viram aí, a gente estava assistindo filme. Assistimos Rei Leão pela... Trintagésima vez. Mas, é sempre bom, né? A gente ama bastante. E depois, eu e o Luca começamos a assistir um pouquinho Aladdin. Só que, tipo, Aladdin tem duas horas. E já estava quase onze horas da noite. Eu e o Luca caindo de sono já. Bem, enfim. Esse foi o vlog bagunçado de hoje. Mas, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de dar joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo, fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau.